As pessoas têm que ser bem tratadas, sejam elas quem for, quem for, têm de todas ser bem tratadas. E foi, no fundo, um somatório de desconsiderações e desvalorizações. E foi isso que foi acontecendo. Nos últimos anos, o programa da tarde funcionou como uma espécie de pastilha elástica. O programa da tarde aumentava e diminuía de tamanho, se fosse possível, se fosse preciso a cada semana, porque era preciso tapar aqui ou tapar ali. E isso é um enorme desrespeito por um formato de um programa, porque ele foi desenhado com determinadas características para servir um determinado público num determinado horário. E, portanto, assim nós podemos ser concorrentes do que quer que tenhamos nos outros canais, porque estamos a jogar de igual para igual. Quando se desformata um programa, porque é preciso tapar aqui, estica para ali e agora mais uma hora. Agora estica para ali, hoje são mais duas horas. Mas agora, hoje já não é às quatro, vai passar a ser às três e quarenta e cinco, porque dá jeito. E hoje e amanhã não passamos, porque temos dois episódios da novela que tem que ser, e, portanto, não vai para o ar. Isto são desconsiderações. Só que há um rosto que representa esse projeto, neste caso era eu. E depois, isto tornou-se público, enfim, no final de 2019, quando foi necessário renegociar o meu contrato, porque ele ia terminar e, portanto, era preciso começar um contrato novo em 2020, aquilo que me foi proposto foi um corte de cerca de 30% do meu ordenado, não foi 1%, nem 2%, nem 10%, nem 15%, foi cerca de 30% do meu ordenado, e o argumento era a situação muito frágil e económica da empresa. E, portanto, o cenário que me foi traçado, de uma empresa que estava numa situação de grande, grande fragilidade, eu fui solidária e disse que, ok, eu aceitava esse corte e aceitava essas condições, na esperança de que, assim que a empresa recuperasse ou tivesse uma melhor performance financeira, que me repusessem, obviamente, aquilo que tinha sido cortado. Acho que é legítimo, não estava a pedir mais, só estava a pedir que me devolvessem aquilo que me tinham tirado por não haver condições. E a verdade é que nunca mais ninguém tocou no assunto e, apesar de me terem dito que sabiam e tinham consciência que eu não estava feliz porque aquilo que tinha acontecido não era uma coisa bonita nem fácil, não é? Sendo eu uma das figuras importantes da casa, a verdade é que os meses foram passando e este assunto nunca mais ninguém tocou nele e, em julho, são feitas inúmeras contratações e nunca ninguém teve disponibilidade para me chamar e para falar comigo. Isto é uma grande desconsideração.